Depois de ter os trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius, foi para a bancada do Jornal Nacional. Um trabalho que se estendia pela noite com cobertura de cópias do mundo e olimpíadas. Bem-vinda, como sempre, lá e aqui. Muita gente não sabe, né, Fátima, como é difícil trabalhar e ser mãe. É, acho que a culpa vem quando eles nascem, assim, de alguma maneira. E o que que me movia? Mas uma realização pessoal, da qual eu nunca abri mão. E, assim, uma vontade muito grande que os meus filhos tivessem uma relação saudável com o trabalho. Então, eu me dividi, mas sempre com o coração muito apertado. Então, assim, primeiro eu quero te dar parabéns desde já. Eles estão vivos, viu, gente? Grandes, ó, tá ali nas fotos, todo mundo cresceu, tá todo mundo vivo. Eu que tenho uma, como é que você conseguia dividir isso? E ainda que, na época, você tava fazendo Fantástico. Isso, eu engravidei no Fantástico. Quando eu voltei, eu acho que eu fiz dois ou três e fui pro Jornal Nacional. Mas você trabalhou grávida? Só até os cinco meses e meio. Porque, como era uma gravidez de risco, eu precisei parar logo. Aí ficaram na UTI? Na UTI, então, assim... Os três? Os três. O pior momento foi sair com dois e deixar uma na UTI. Ah! Esse foi o pior momento. Quem ficou? Ficou a Beatriz. Desde, assim, da barriga foi a menorzinha, né? Ela nasceu com 1,365 kg. Meu Deus! E 37 cm. Eu dizia que era um saquinho de açúcar com uma laranja na cabeça. Mas imagine isso. É claro que o momento de ir embora com dois e deixar uma foram os dois dias mais difíceis. Porque ou eu deixava em casa ou eu deixava no hospital. Foram dois dias turbulentos. Pois eu queria só entender um pouquinho lá atrás. Você conseguiu chegar em algum lugar e foi ser mãe. E eu fico sempre achando, Fátima, que a conta não fecha. Porque eu falei, peraí. Aí ela voltou da licença maternidade e saiu de gravar uma vez por semana pra ser editora e apresentadora do Jornal Nacional com o marido. Mas sabe o que foi melhor? Porque o Fantástico, eu fazia também a reportagem. Então eu não sabia pra onde eu ia. Ah, tá. A semana era uma incógnita. Pela primeira vez, desde que eu tinha entrado na TV, eu tinha horário pra entrar e pra sair. Porque a primeira reunião era às duas, duas e meia, e acabava o jornal e ia embora. Eu acordava com as crianças e eu levava na pracinha, pediatra. Mas aí, Fátima, as primeiras mulheres que eu me lembro da cara da mulher no jornalismo era a Glória Maria e depois você. Eu mesma nunca imaginei fazer o Jornal Nacional. Então, por exemplo, eu só falei, ah, então eu posso fazer o Jornal Nacional? Quando eu vi a Lilian Vitfib apresentando com o Lilian o Jornal Nacional. Eu falei, ué, então pode ter uma mulher nesse lugar, né? A gente fala tanto de representatividade, né? E ela é importante pra todo mundo, né? Isso, a gente acha que isso não tem importância? Mas tem, né? Né? Assim, o fato de ser uma mulher de três filhos. Eu sempre tinha uma curiosidade, além da Fátima, jornalista, como mulher mesmo, como é que é? Você tinha culpa, Fátima, como eu? Chorava, as crianças diziam assim, que eu era a mãe que mais chorava na festa. Eu falei, mas é que são três, eu choro pelos três. Teve horas assim, de você dizer assim, meu Deus, eu só queria tomar banho sem bater na pão, alguém bater na porta. Com dois anos, eu fiz uma viagem com o Lilian na época e foi assim, muito difícil. Eu tive uma crise de ansiedade na volta que foi que me fez ficar dois anos e pouco sem voar. Fiz vários tratamentos pra fobia de avião. Isso se arrasta até hoje, porque eu continuo achando que eu sou muito fundamental pra eles, embora eles estejam com 23 anos. E só eu que não sei disso, né? Só eu que não sei. Mas a sua fobia de avião era porque achou que o avião fosse cair? Eu achei que eu não podia morrer, né? Eu falava assim, três filhos, eu não posso morrer agora. Até que fui chamada, olha, a gente quer que você vá pra Copa. E eu estava sem voar. Então eu tinha que fazer Rio, Paris, Seul, na verdade, na Coreia. Aí eu fiz essa primeira parte com eles, de férias, pra ter uma memória agradável. Voltamos, uma semana depois eu embarquei pra viagem. Quanto tempo? É, 47 dias nessa primeira classe. Eles mal falavam comigo direito no telefone e tal, uma coisa. Foi bem difícil. Porque a gente que é a mãe sabe que existe um tempo que, desde o coração já começa a doer, né? Nossa, não. Mas antes, a escola me avisou que eles estavam fazendo, dizendo na escola pra torcer contra o Brasil. Aí ninguém entendeu. Era porque ele me perguntava quando é que eu voltava. Eu falava, a mãe vai ficar enquanto o Brasil ganhar. Quando o Brasil perder, a mamãe volta. Porque eu não podia ter uma data. Ai, que amor! Aí o que você faz? Você mergulha ainda mais no trabalho. Acho que foi o evento em que eu mais trabalhei na minha vida, porque tinha a diferença do fuso. Mas isso te ajudava. Me ajudou muito. O que a maternidade te ajudou no seu trabalho? A gente olha tudo de uma maneira diferente. As prioridades são diferentes. A gente é uma outra pessoa, realmente. Eu não sou daquelas pessoas que acham que toda mulher tem que ser mãe. Eu queria. Mas eu sempre também quis muito o meu trabalho. Minha carreira. E eu não achava que eu precisava abrir mão nem de um nem de outro. Olha, mas eu pensei em mudar de profissão, sim. Pensou? Mas eu pensei em várias coisas. Eu pensei em morar fora do Rio, morar num lugar pequeno, pra trabalhar num lugar menor, ir dar aula num curso de formação de telejornalista. Qualquer coisa que eu pudesse fazer em outro lugar, entendeu? Com outro tipo de horário. Pensei. Aí eu ia pro trabalho, tinha um baita jornal, um baita... Amava o que fazia. Aí eu falava, poxa, mas eu me dediquei muito pra isso, né? Então, o que eu quero que os meus filhos pensem? Que o dia que eles tiverem filhos, eles vão ter que abandonar o sonho deles? Não, eles são complementares a esse sonho. Eles são parte desse sonho. Eles vão compartilhar comigo dessa história de alguma maneira, né? Tem horas que você quer um minuto de sossego, né? Aí, ao mesmo tempo, quando eles, sei lá, vão passar na casa de um coleguinha, você já fica, ah, podia voltar, a casa tá tão vazia, né? Sem eles. Então, tem essa questão meio esquizofrênica, assim, de alternâncias, né? Você se imagina só mãe? Não, não me vejo só. Eu acho que eu seria uma péssima mãe. Eu ia infernizar mais do que eu já infernizo. Porque se eu já mando mensagem do jeito que eu mando ainda hoje, né? Você manda muito ainda hoje? Agora eu tô bem melhor. Mas assim... 23, Guanzas? É, 23. Agora, pra mim, tá bem diferente. Porque eu tenho filhos que já trabalham, estão muito felizes com o que fazem, sabe? Ah, que alegria, gente. Então, isso é muito bom. Você deve dar preparação de uma mãe. Nossa, e de conversar sobre o trabalho. Claro. Isso é legal também. Eu fico muito feliz. E com certeza você foi um exemplo pra elas, né? De ver que você era feliz saindo. É, talvez até de algumas coisas que elas não queiram fazer. Não queiram fazer. Também é legal. É. Pra uma pessoa como eu, que sou muito exigente comigo mesma, é difícil reconhecer essas falhas, sabe? É tão intenso. Cada hora são necessidades diferentes. Eu acho mais cansativo é você estar atento às necessidades pra você tentar socorrer carências eventuais, né? Pra você dar um reforço mais aqui pra um, depois um reforço mais pro outro. Tentar eu tentei. Se funcionou, eu não vou poder dizer. Mas assim, nem sempre é o melhor pra um dos meus filhos ou pra outro. Mas é o melhor que eu posso naquele momento, né? Fátia, qual o seu maior medo em relação à maternidade hoje? Olha, hoje, falando pra você, eu acho assim, eu tenho certeza que hoje eu não sou mais fundamental como eu fui num determinado momento. Por um lado isso alivia e por outro lado isso dá uma dorzinha, sabe? Não posso nem falar que eu já vou chorar. Eu sei, tipo, já, né? É. Eu sei, né? Eu já tô chorando aqui de imaginar a minha. Imagina você. É. Eu sei, tipo, já, né?